Rodrigo Caetano confirma ao vivo informação sobre saída de Nátio Fernandes e ida para o River Plate. Vamos falar também no vídeo de hoje sobre saída de zagueiros. Jovens zagueiros podem deixar o Atlético rumo à Europa. Por isso o Atlético está correndo atrás de mais atletas para a posição. Quer saber dessas notícias completas? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Mas antes eu quero pedir você para deixar aquele like nesse vídeo, que é muito importante. Se inscrever também no canal, você que ainda não é inscrito, e acionar o sininho das notificações. E vamos lá saber sobre essas notícias do nosso vídeo de hoje. Vamos lá. É, pessoal, tem muita notícia boa para vocês aí. Notícias importantes, muito importantes. E eu quero falar também, antes de trazer todas essas notícias, né? O Ricardo Alencar postou em seu Twitter uma informação muito bacana para a gente. O Atlético tem interesse na contratação do meia paraguaio Matias Roja, de 27 anos. O jogador foi campeão argentino com um culé no Racing. E tem contrato se encerrando no meio da próxima temporada. O Atlético buscando aí também, né? Um camisa 10 para reforçar o Atlético na próxima temporada. E é um jogador que já tem aí um conhecimento de Kudê, que foi campeão, inclusive, argentino, com o técnico do galo na época de Racing. Então, Matias Rojas, de 27 anos, está sendo especulado aí, né? O Atlético tem interesse na contratação do meia paraguaio. Paraguai, essa era a primeira notícia. Vamos agora, já de cara, falar sobre os dois zagueiros que podem deixar o Atlético. É, pessoal, conversando com uma pessoa agora muito influente aí, ele me falou sobre esse interesse do Atlético em contratar até dois zagueiros para a próxima temporada. Nós estamos vendo aí o Alonso indo embora, tem o Hever também, que já está, enfim, de carreira e não deve continuar mesmo como atleta do clube Atlético Mineiro. Tem jovens jogadores da base que foram muito relacionados nessa temporada de 2022, mas tiveram poucas ou nenhuma oportunidade. E o Atlético está correndo atrás de pelo menos dois zagueiros para reforçar a posição defensiva do galo na próxima temporada. E conversando com essa pessoa, ela me disse que notícias que estão saindo nos bastidores, dentro do clube, é que o Atlético não fará esforços, né? Quanto à permanência aí de Natan Silva ou até mesmo Igor Rabelo, que está lesionado. Lembrando que Igor Rabelo já foi especulado aí pelo São Paulo e por clubes portugueses também. O Natan Silva, há poucos meses atrás também, recebeu uma sondagem aí de clube italiano. Então, a informação é essa que eu tenho que passar para vocês. Eles não vão fazer esforços, principalmente na parte aí do Natan Silva, caso chegue uma proposta para tentar levar o zagueiro Natan Silva de 25 anos embora. Ele vale hoje, hoje atualmente, cerca de 7.5 milhões de euros. Isso equivale a 41 milhões de reais. É o valor que está avaliado o jogador de 25 anos que pertence ao Atlético até dezembro de 2025. Essa era a nossa segunda informação. O Atlético não vai fazer grandes esforços para permanecer ou com o Natan Silva ou com o Igor Rabelo para a próxima temporada. E se aparecer uma oferta interessante para tentar levar os dois atletas, o Atlético não fará esforços e o Igor Rabelo, de 27 anos, tem o seu passe avaliado aí em cerca de 16 milhões de reais. Essa era a nossa segunda informação do vídeo de hoje. Partiu agora falar sobre a mais importante que eu acredito, que é sobre Nátio Fernandes. Declaração muito importante e esclarecedora sobre saída de Nátio Fernandes do Atlético. Quem fez essa declaração foi Rodrigo Caetano. Vamos ver. É pessoal, mais uma notícia, mais uma informação aí. A gente sabe que o River quer o retorno de Nátio Fernandes em 2023. E o clube argentino tem aí uma especulação, tem aí uma notícia que saiu, que ele quer perdoar até a dívida que o Galo tem com o River sobre Nátio Fernandes. O pagamento dessa dívida. Lembrando que Nátio Fernandes tem contrato com o Atlético somente até dezembro de 2023. E o Atlético deve oferecer uma renovação de vínculo, algo assim. Mas Nátio Fernandes demonstra, sim, vontade de retornar para a Argentina. E ontem, em entrevista aí, na verdade, uma entrevista aí ao Afonso Alberto, o Rodrigo Caetano disse o seguinte. Acho o Nátio um belo jogador. Tanto que fomos buscá-lo no River. O Nátio tem questões pessoais. A esposa está grávida e vai entrar no último ano de contrato com o Atlético. Obviamente que ele vai sair daqui. Ou sairá, ou sairia, caso seja uma negociação importante para o Atlético. Se o Atlético não tiver uma oferta interessante, não vai liberar o jogador, disse Rodrigo Caetano a Afonso Alberto em live no Twitter. E disse ainda, abre aspas, o Nátio é um grande jogador, grande profissional. Tem questões pessoais envolvidas. Não ouvi dele esse desejo de voltar ao River. Isso é lógico que um diretor de futebol, um funcionário do clube, um diretor, um presidente, não vai falar que o jogador quer sair do clube. Ele não quer causar um desconforto entre torcida e jogador. Isso é claro, mas a ideia, a tendência é que Nátio Fernandes na próxima temporada, ao fim da próxima temporada, não deve permanecer no Atlético. O Atlético que gastou cerca de 6 milhões de euros na época, se não me falha a memória, foram 6 milhões de euros no Nátio Fernandes, foram mais de 30 milhões de reais. E o Atlético não quer perder dinheiro com o Nátio Fernandes. Ainda tem uma parte a ser paga para o River da compra do Nátio Fernandes. O River tem interesse no jogador. O jogador também tem um certo interesse em retornar para a Argentina. Porque como o próprio Rodrigo Caetano falou, isso não é palavra minha, a esposa está grávida e deve ter sim algum interesse em retornar para a Argentina. E com esse interesse do River, o Atlético vai abrir possibilidades, como eu disse, sem tomar prejuízo. O Atlético vai ter que receber no mínimo o que gastou com o jogador quando trouxe ele para Belo Horizonte, para o nosso galão da massa. E você, o que você acha sobre isso? Nátio Fernandes poderia ir embora? O Atlético buscando aí também meias ofensivas de qualidade, assim como disse Ricardo Alencar sobre Matias Roja. Deixe a sua opinião nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Forte abraço, aqui é Galo.